Hoje eu recebi uma mensagem do Fábio de Carapicuíba, né? E ele me desejou feliz, feliz dia dos pais, mas também falou pra mim assim Professor, a minha filhinha editou um vídeo, mas a gente não conseguimos colocar direito lá no Instagram E a filhinha dele se chama Caroline Ele foi e mandou um vídeo, eu queria que você assistisse esse vídeo Oi pessoal, tudo bem? Quer aprender uma profissão? Faça igual o meu pai, curso loucos pro drywall Você aprende tudo de drywall, parede, set e até móveis Além de ser um super professor, tem um super bom Você ganha um grande amigo Vai lá pessoal, abraço Pessoal, pra mim foi o melhor presente do dia dos pais, tá? E não foi dado por um filho meu Mas foi dado por um filho de um aluno Que reconhece que o drywall foi bênção na vida dele Então, que Deus abençoe a cada um de vocês Que tem estudado, que tem tentado um lugar ao sol Que Deus abençoe, que Deus abra portas pra vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Assim como ele tem aberto portas pra minha vida Loucos por drywall, família Amém? Amém Amém O que é isso?